A celebração carística e novena da noite de sábado contou com famílias e os grupos da Pastoral Familiar, Movimento Familiar Cristão, Cursilho de Cristandade e Movimento do Cenáculo. Sábado também foi o dia da abertura paroquial da Semana Nacional da Família. Nossa Senhora do Pilar é considerada a primeira aparição mariana. Os carmelitas espanhóis instalados na Bahia desde 1960 trouxeram a devoção ao povo brasileiro. Dali, ela se propagou por diversas cidades com muro preto.